Olá, tudo bem? Eu me chamo Adson Burial Zanuso, sou seminarista da comunidade católica Shalom e a comunidade através desse momento nos proporciona nessa semana última de setembro, mês da Bíblia, refletir um pouco mais sobre o evangelho de cada dia. E aí nós podemos também com essa reflexão rezar com ainda mais profundidade que é aquilo que o nosso senhor deseja, tomar o nosso coração com toda a liberdade que nós possamos oferecer a ele para fazer a nossa vida uma vida nova e feliz. Para a gente poder começar com o estudo, só a gente pode começar se você tiver com a tua Bíblia na mão, né? Então dá um pause aí, ainda não, pega a Bíblia no capítulo nove de São Lucas, deu pause? agora podemos voltar, então vamos lá. Capítulo nove de São Lucas, dos versículos um ao versículo seis, que nosso senhor conduza os nossos pensamentos, palavras e ações e que tudo com seja favorável para nosso encontro com ele através da palavra. convocando os doze, deu-lhes poder, autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças e enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes, não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais duas túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sair-des da cidade, sacude a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo ao povoado, de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Palavra da salvação. Meus irmãos, aqui a gente começa uma nova etapa na vida de Jesus. O capítulo nove de São Lucas, ele é essencial principalmente pelo versículo cinquenta e um. Dá uma olhadinha ali, que vai dizer quando se completaram os dias da sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, na linguagem, na tradução do primeiro termo, antes do grego, no próprio hebraico, não tem essa palavra, a palavra que diz é Jesus fechou o rosto determinado para seguir a Jerusalém. O evangelho de São Lucas é todo um relato da viagem de Jesus para a sua ascensão aos céus, para a sua paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus. Então, esse capítulo nove, ele vai começar a dizer para todos os seus discípulos como é que vai acontecer isso, o que que precisa para que eles entendam quem é Jesus. E nada melhor do que Jesus chamar os doze, conferir a eles um poder e uma autoridade que só ele tinha. Se a gente for ver nos capítulos anteriores do evangelho de São Lucas, a gente vai ver muita coisa, tipo, ressurreição do filho da viva de Nain no capítulo sete, Jesus que ensina por meio de parábolas, as multidões que seguem Jesus, cura de um servo de centurião no capítulo sétimo, vocação dos primeiros discípulos, vocação de Levi, Jesus que explica que ele é o senhor do sábado, Jesus que cura um homem de mão atrofiada, a gente vai entendendo que Jesus tem esse poder e autoridade, vai manifestando e ele dá aos seus discípulos esse poder para expulsar os demônios, ou seja, toda a ação maligna que vai contra a propagação da palavra e da sua presença, bem como para curar doenças, que naquele tempo tinha muito essa relação entre malignidade, humanidade, a presença do mal e a doença, hoje a gente já vê que as curas também se dão com muita participação, com participação humana através da medicina e tantas outras coisas que nos auxiliam e enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar, gente a cura ela se dá junto com a proclamação da palavra de Deus, não é à toa que Jesus falou tanto da palavra como a gente ouve, da palavra que é luz, da palavra que é semeada, daqueles que acolhem a palavra e põem em prática que são os irmãos e a mãe de Jesus. Logo, Jesus diz, atenção a como vocês escutam a palavra e ele fala diretamente para os discípulos, não recebeis para a viagem, nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tem as duas túnicas. Nossa Senhora, tanta coisa, são as orientações, quando alguém vai, quando alguém que tem autoridade passa para ti algo, ele também vai dar as orientações de como viver, é impressionante e isso é completamente perceptível em todos os âmbitos da nossa vida, se a gente acredita em algo que recebeu de alguém, tem as orientações para fazer, Jesus está orientando, ó, vocês que vão partir, pelo amor do Santo Pai, não levam duas túnicas, você já tem uma vida simples, não se preocupem tanto com o dinheiro, pelo amor do Santo Pai, porque Deus cuida, Deus cuida. Além disso, ele fala, não levem o bastão que servia para proteção dos animais, para abrir caminho no meio dos arbustos, nem a foge que era para guardar as coisas, nem pão, ou seja, uma preocupação exacerbada com o alimentar, nem dinheiro, tampouco duas túnicas, por quê? E aí o capítulo, o versículo quarto é tipo uma luz para essa situação, Jesus fala para os seus discípulos, em qualquer casa que entrades, permanecer ali até vos retirades do lugar, porque se o próprio Jesus falou que quem escuta a palavra dele e põe em prática, são os seus irmãos e a sua mãe, e ele deu autoridade no início desse capítulo nove, para os seus discípulos falarem no seu nome, tirarem os demônios, ensinar e a curar, quem, a família que acolhe um discípulo de Jesus, acolhe a própria palavra de Jesus, e acolhendo a palavra de Jesus e pondo em prática, aquela família passa a ser os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, e olha que alegria que a gente tem ao escutar essa maravilha de Jesus, ele diz, aqueles que acolhem a minha palavra e acolhem a minha palavra através dos discípulos, são a minha nova família, eu estou no meio deles, acolher a palavra de Cristo, acolher o enviado da palavra de Cristo, é acolher a modo de viver de Cristo, que é um modo familiar de relações de verdade, de relações de transparência, de relações de amor, afinal de contas a palavra ilumina tudo até aquilo que está escuro, até aquilo que não tem vida, ilumina também a nós nesse aspecto, e ao mesmo modo Jesus vai falar ó, tem gente que não vai me acolher não, está aí no versículo quinto, quanto aqueles que não vos acolherem ao saídes da cidade sacudir a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles, gente ninguém é obrigado a acolher Jesus não, nem os seus enviados, nem a palavra, nem o teu testemunho, é muito dolorido quando a gente vê alguém que não acolhe a graça de Deus, mas também são as dores do amor e também a gente passa a ter uma misericórdia muito grande com estes, ao pensar do quão foi difícil também o nosso processo de acolhimento da voz e da palavra de Deus, ou até está sendo difícil agora para ti, nesse processo Jesus fala para os seus discípulos, sacudim testemunho contra vós, e aí vem o final da passagem que diz, os discípulos partiram, foram de povoado em povoado anunciando a boa nova e operando curas por toda parte, meus irmãos agora no momento de oração vamos colocar aos pés de Jesus tudo, a nossa dificuldade em seguir, às vezes é difícil não se preocupar com o dinheiro, não se preocupar com aquilo que se alimenta, com aquilo que se veste, às vezes é difícil a gente acreditar naquela voz que nos chamou enquanto tem tanta dor, tanta tentação e tanto mal que nos afligem ou que a gente vê no mundo e vê nas relações conosco, mas Jesus nos constituiu uma nova família, para aqueles que ouvem a sua voz e põem em prática, escutemos a voz e não pecamos em nenhum momento no dia de hoje, a alegria de pôr em prática a palavra de Deus.